Sabe quando você vai criar uma bateria, você utiliza samples e parece que não fica tão legal assim? Fica meio sujo, parece que não fica igual a algumas músicas que você ouve? É claro que alguns samples, principalmente no Melodic Tecno, às vezes são bem sujos, são bem orgânicos. Mas em outras vezes, em muitas outras vezes, você percebe sons bem limpinhos, uma bateria bem limpinha. Você fala, onde que esses caras arrumaram esse sample? Que tipo de sample é esse? E foi por isso que eu criei o banco de presets, o sample pack Smooth Drums, que é composto por inúmeras peças de bateria e percussão extremamente limpos, sem ressonância, equalizados, já pronto para utilizar. E a boa notícia é que, por enquanto, esse sample pack não vai ser vendido. Ele vai ser entregue de bônus somente para quem estiver na lista VIP no lançamento do banco de presets. Agora sim, presets Melodic Tecno 4 Serum, que é o meu mais novo banco de presets. Então, se você estiver na lista VIP, no dia do lançamento, você vai comprar o banco de presets por um preço bem abaixo, estando nesse grupo, e você vai receber de bônus este pack Smooth Drums. E eu vou te mostrar um pouquinho como é fácil produzir com esse pack. Então, começando aqui pelo kick, né? A gente tem 15 kicks nesse pack. Está aqui o packzão. Isso aqui é um sampler, que é o battery. Então, eu já coloco aqui todos os meus kicks nesse sampler. Você pode usar o drum rack, qualquer coisa que você quiser, qualquer sampler que você quiser. Ou pode jogar direto na grade. E os kicks aqui, além de serem maravilhosos, eles já estão com o tom aqui, certinho. Para você saber que tom que está o seu kick e não ficar sofrendo aí para achar o tom. Então, é muito simples. Eu coloquei aqui todos os meus kicks no sampler. E aí, basta escolher um agora. Opa! Esse aqui já está bem legal, mas a gente pode escolher outros. Olha cada kickão. Kicks para techno, melodic techno. Vamos pegar esse aqui. Um kick mais gordinho, né? E aí, vamos conhecer um pouco dos claps. São poucos samples. Para você não ficar perdido. A ideia é você ter elementos realmente bem trabalhados aqui. Samples bem trabalhados para você se divertir. E não 50 milhões de samples para você perder tempo. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho 10 claps. Vamos escolher um aqui que fique bom. Olha que beleza. Limpinho. Clean. Sem ressonância. É claro que ele está sequinho, né? A gente pode colocar aí, depois, um pouco de reverb. A ideia aqui é... Eu não vou colocar muitos efeitos aqui para mostrar o sample exatamente como ele é. Vou colocar só um reverb aqui. Nesse nosso amigão. Ah, já gostei desse, né? Mas poderia ser outro. Vou mostrar uns outros aí. É claro que no sampler, eu ainda tenho qualquer sampler que você for utilizar aí. Dá para mexer. Esse aqui é mais agressivinho. Ah, muito grande. Mudar o tom. Vamos ver os outros. Esse aqui está legal. Vamos ver os outros. Diferentão. Diferentão. Um pouquinho... Opa. Aê. Acerta o ataque. Beleza. E vamos colocar um hi-hat fechado. Já desenhei aqui um mid. Olha esses hats. Coisa linda, gente. E aí você pega ele aqui, ó. Tirar um pouco desse ataque. Ele vira um shaker. Beleza. Vamos colocar um open hat. Vamos lá. Aqui a mesma coisa. Ó. Tem vários open hats. Ah, está com muito ataque. Vamos tirar um pouco. Galera, está sem EQ. Está sem nada. Ó. Colocar um snare em alguns tempos. Meio... Vários snares muito bons. Vamos lá. 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 E aí tem outros samples Bem legais também Por exemplo, esse aqui São os metais Dá pra gente fazer umas doideiras E vai formando groove Tem um outro Uma outra pasta só de packs Com bastante packs Packs muito legais Aí é só pegar e brincar Escolhi essas três aqui Olha o Nenê chorando Malu chorando Chora Malu A gente tem crashes Ainda tem bônus Tem effects e atmosferas As atmosferas estão todas em dó Então é só pegar e Vou pegar uma qualquer aqui Jogar aqui Só que ela está em dó Então O ideal é a gente Mudar o tom dela Dá um transpose aqui Está em dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Dó Ré Mi sustenido ainda não tem Fá Fá sustenido Um pouquinho de atmosfera Um pouquinho de atmosfera Sempre bom Claro que aí a gente pode colocar um Um reverbão sinistro Ah tem outras coisas Tem Nesse banco Tem Como por exemplo Efex Muitos efex legais Vou pegar um aqui qualquer Só para Vamos colocar em algum lugar aleatório Aqui Vamos ver Para o nosso grooves Não Aqui já tem Vamos ver Aqui Colocar aqui um Pack folder Só para ficar fácil Só para ficar fácil Duplicar aqui Para cá Mácia né São samples Que Cara Você vai curtir demais Esses samples aqui Eles são Vão ser gratuitos Para quem estiver Na lista VIP Do lançamento Deste banco de presets Aqui Eu vou te mostrar Alguns presets Agora Vamos pegar aqui Sei lá Um Pegar um Cord Pegar esse cord Aqui Talvez um lead Ou um arp Automático Vamos pegar um arp Aqui Dá para mudar o ritmo Aqui Ou esse aqui Ou esse aqui Dá para mudar o ritmo Acho que aqui ficou mais legal Arp de fundo Aí a gente pode colocar um lead Por exemplo Pegar um Talvez um baixão Aqui Mung Não Mung aqui A gente tem de lead Mung aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti Simplão assim Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti